Oi, oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E olha que coisa mais linda que eu trago pra vocês no vídeo de hoje, gente. É um jogo de banheiro maravilhoso que já tem um passo a passo aqui no meu canal, tá? Se eu não me engano, eu coloquei jogo do tapete, né? Eu só fiz o passo a passo do tapete. Eu não fiz o passo a passo do pé do vaso, né? Da tampa do vaso. Porém, a tampa do vaso dá pra você fazer pela mesma videoaula do tapete da pia, tá? Se eu não me engano, eu coloquei o nome de tapete, o Érica, tá? Que é em homenagem a uma membro aqui do meu canal. Desde já, eu quero agradecer ela por participar aqui do grupo do Seja Membro e convidar vocês que desejam estar apoiando o canal e também estar tendo benefícios exclusivos, ativar esse botão. Gente, eu vou passar peso, medidas e o valor sugestivo de venda. Mas vocês não vão acreditar como esse tapete é econômico, tá? Olha, eu só tinha essas duas sobrinhas aqui que não tinha muito e ainda me sobrou esse tanto. Eu vou pesar aqui pra vocês verem, tá? Eu trabalhei com o barbante número 6, esse amarelo ouro. Sobra, tudo sobra, tá? Tirando o desconto do cone, ó. Esse sobrou 212 gramas. Aí, esse vermelho fogo sobrou menos, 179 gramas. Então, eu esperei pra tá fazendo a redinha com que sobrasse mais, que sobrou mais fogo amarelo. Então, eu fiz a redinha com amarelo, tá? Tudo barbante número 6. A agulha que eu utilizei foi essa aqui, que vocês já sabem que eu só gosto de usar essa agulhinha simples número 3. Tesourinha simples pro arremate. E eu vou pesar tudo certinho pra vocês. Gente, mas olha, ficou uma lindeza, coisa mais linda da vida, gente. E eu vou mostrar todas as informações pra vocês e também vou falar o valor que eu vou estar vendendo. Espero que vocês gostem. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e compartilha bastante pra que mais pessoas venham tá conhecendo esse trabalho lindo. Essa flor já tem um passo a passo aqui no meu canal com a emenda do verde. E essa flor, gente, é uma flor que eu fiz inspirado, tá? Naquela flor viciada em crochê, de uma forma super fácil, super econômica, rápida de fazer, ó. Ela fica assim, ó. Olha que linda! As pétalas dela ficam passando uma por cima da outra e ela é muito econômica, tá? E tem um passo a passo aqui no canal. Então, se você não conferiu, vai lá conferir, porque é muito diferente essa florzinha, olha, diferente e fácil, tá? Fácil demais e ela fica linda. Então, eu utilizei também barbante aqui, ó, tanto no amarelo quanto no vermelho e no verdinho também, porque eu não tenho, é... Como é que fala? Agora, fugiu da mente, gente. Os multicolos, multicolos não, é... Aqueles bichinhos, acho que é multicolos, coloridozinho, gente, de colocar, né? Que a gente faz, né, as aplicações e tudo mais, que na verdade são 100% algodão, na maioria das vezes. Eles são coloridos. Então, eu não tenho deles, porque vocês sabem, né, que aqui na minha cidade é muito caro, eu não tô podendo comprar no momento, então eu tô adquirindo e trabalhando só com sobras e com barbantes, tá certo? Então, vamos lá, tá descobrindo aí quanto que ficou pesando esse jogo no total e a unidade e também quanto que eu vou tá vendendo. Gente, vocês podem vender esse jogo, vou passar pra vocês um preço inacreditável, que vocês podem tá vendendo esse jogo. Então, se você tá com dificuldade pra vender, façam esse joguinho de banheiro, tenho certeza que vocês vão vender, porque ele fica lindo e é muito chamativo, ele é fácil e é econômico ainda. Então, vamos lá. O tapete da pia, eu vou pesar logo todas as três peças, pra gente descobrir quanto que ficou as três de uma vez, né? Quanto que eu gastei nos três. Lembrando que eu não utilizei multicolos, né, multicolos, aqueles bichinhos coloridos pra fazer. Olha aí, as três peças, o jogo de banheiro com três peças ficou pesando apenas 670 gramas. Então, ele é muito econômico, ele não fica pequeno não, tá, gente? Ele fica um tapete grande, tapete grande, um jogo de banheiro num tamanho médio, muito bacana, que dá pra você vender ele tanto no valor mais alto, quanto no valor mais acessível. Fica a critério de cada um. O tapete da pia ficou pesando 259 gramas, o tapete da pia. A tampa do vaso ficou com 224 e o pé do vaso, que eu faço com encaixe, tá? O encaixe do vaso, 188 gramas, que é o que economiza mais. E uma dica que eu passo pra vocês, que não são acostumados a fazer jogo de banheiro com encaixe do vaso, façam, gente, porque você vai economizar muito mais fazendo com encaixe do vaso. Eu falo pra vocês, gente, quando você pega a prática, o encaixe do vaso, ele é mais rápido de fazer e ele é mais econômico. Então, pra vocês que querem tá economizando no barbante, economizando no tempo, fazer o encaixe do vaso é uma ótima, uma ótima ideia e também vale muito mais do que você fazer outro tapetinho desse aqui, tá? Então, é uma dica pra vocês, se vocês não fazem, façam, vocês vão adorar. Vamos ver essa lindeza aberta aqui? Olha aí, gente, que coisa mais linda. Comecei aqui, ó, pelo tapete da pia, tá? O tapete da pia já tem o passo a passo no canal e tem também o vlog de produção. Outra coisa que eu quero esclarecer pra vocês, que estão me acompanhando até aqui, que eu vou medindo, tá, gente? As peças e depois eu passo os preços da unidade e do valor total. É, muita gente pergunta pra mim, assim, Lindaura, por que você, às vezes, não faz o passo a passo do jogo completo? Primeira coisa, gente, tá aqui no meu canal, já tem vários passo a passo de encaixe do vaso e tampa do vaso. Segunda coisa, se o tapete, ele não for bem visualizado, o pessoal não gostar, significa que o pessoal não vai gostar, se eu for fazer as outras peças, eu vou tá perdendo tempo. Então, assim, eu só faço o passo a passo das outras peças quando o tapete vai bem, tá, gente? Assim, tipo assim, quando ele tem boas visualizações, o pessoal gosta, eu vejo que vocês gostaram, aí eu trago o passo a passo do encaixe da tampa do vaso, tá certo? É por isso, gente, porque a gente não pode perder tempo, a correria é grande. Vou medir aqui bem direitinho. Gente, ele não fica tão comprido, porém, ele fica bem largo, ele ficou com 46 de largura, então ele fica bem largo, ele compensa, e 62 de comprimento. Olha que bico lindo, só tem três carreiras, super fácil, e eu tô pensando, gente, em fazer esse bico aqui, esse mesmo bico fazer num pano de prato. Me contem aí a ideia, se vocês gostaram, que eu vou trazer, viu, pra vocês passo a passo, não é nesse canal, não. Passo a passo de barradinhos, meninas, tá? Passo a passo de barradinhos, é, barradinhos baile lindaura crochê. Link na descrição do vídeo desse meu outro canal de passo a passo, só de barradinho, de pano de prato, que eu quero ver a adaptagem, fazer a adaptação dele. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui, aqui tá a tampa do vaso, vou abrir aqui a tampa do vaso pra vocês. Gente, aqui tá um nublado, tá meio abafado, mas acho que vai chover, deixa eu mostrar pra vocês. Olha aí, meninas, dá pra ver, será, meu Deus? É, gente, acho que vai uma chuvinha por ali, viu? Olha aí, meninas, que coisa mais linda. A minha redinha, vou explicar pra vocês como eu faço a minha redinha. A minha redinha da tampa do vaso, eu faço ela até a quarta correntinha, tá? Então, eu venho, começo com oito, sete, seis, cinco e quatro. Quando chega na quarta, eu paro, fiz aqui vinte correntinhas, prendi aqui, pronto. Eu acho mais fácil, mais higiênica, olha, sem amarração, né? Dá super certo, gente, enfim. Eu gosto dessa forma que eu tô mostrando pra vocês. Essa é a tampinha do vaso. A tampa do vaso segue a mesma quantidade de carreiras que eu fiz no tapete da pia. Ficou com quarenta e seis de largura do mesmo jeito, só o comprimento que muda. É só, é facílimo, gente, você que quer fazer a sua tampa do vaso. Faz duas, dois square, tá? E no tapete da pia, você faz três. Se quiser, você também pode fazer dois no tapete da pia. Então, assim, é dessa forma que eu trabalho, tá? Muito simples e muito fácil. É a mesma coisa do tapete da pia. Muda pouca coisa. Vamos ver agora quanto que ficou medindo um picô ao outro. Vixe marido, tá dando nem pra segurar aqui, peraí, gente. Fazendo assim, ó. Cinquenta e quatro centímetros. Picôzinho aqui, ó. Cinquenta e quatro centímetros de comprimento, tá? Por quarenta e seis de largura. As três peças, três peças é a mesma coisa, viu? Vou abrir agora o pé do vaso, encaixe do vaso. Gente, voltei que um cara que sempre passa aí, é, tava passando um carro de som ali, mas já vai arrodeando. Meninas, olha que coisa mais linda aqui, ficou esse jogo de banheiro, três peças, o Erika, tá? Se eu não me engano, foi esse nome que eu coloquei lá, de uma membra do canal aqui. Olha que coisa mais linda. Meninas, ficou maravilhoso, não foi? Esse pé do vaso, agora eu vou passar pra vocês a medida. Daqui dessa cava, dessa cava pra baixo, ficou com trinta e seis centímetros de comprimento, ó, dessa cava pra baixo. Dessa ponta maior pra aqui, ficou com quarenta e oito centímetros. A largura, quarenta e seis, porque a mesma quantidade de carreiras que eu faço na tampa e no tapete da pia, eu faço também no pé do vaso. Eu vou passar pra vocês agora algumas dicas, pra vocês que têm dificuldade em fazer o encaixe do vaso, o tapete do encaixe do vaso assim, ó. Perfeitinho, olha que lindo, que maravilhoso, com detalhe aqui eu faço o acabamento. Eu faço, gente, da seguinte forma, como vocês podem perceber, eu faço o tapete da pia com três squares. De flor ou square normal, eu faço com três. A tampa do vaso e o pé do vaso, o encaixe do vaso, eu faço os dois com duas flores, ou dois squares. Somente o da pia que eu faço com três, quando o jogo é maior. Se for um jogo pequeno, eu faço todas as três peças com dois, tá? Perdão, já tem que conviver com a voz assim. Enfim, aqui, pra você que tem dificuldade, o que é que eu falo pra vocês? Olha, aqui eu faço o seguinte, eu faço três carreiras. Por exemplo, aqui eu fiz duas cores, mas se não for duas cores, também funciona do mesmo jeito. O esquema meu é esse, três carreiras depois do square. Quando chega na quarta, eu venho aqui e faço vinte correntinhas. Eu sempre faço vinte correntinhas. E se não der certo, lindar, eu dou um jeito de adaptar, mas eu sempre faço vinte correntinhas. Então, esse é o truque, esse é o segredo. No final, quando você chega na última, que prende aqui, ó, na quarta carreira, depois você ter feito um lado, chegou no último lado, prenda aqui e já vem passando ponto baixo, fecha com ponto baixíssimo, pronto. Já pega outra cor aqui, já começa tudo de novo. O segredo é esse, é sempre manter o padrão, tá? Manter sempre o padrão. E aqui, eu faço a mesma quantidade de carreira que eu faço nas outras duas peças. Tem muitas pessoas que têm dúvidas como fazer essa parte aqui perfeita ou retinha, né? Assim como eu tô mostrando aqui pra vocês. Então, eu faço vinte correntinhas, tá? Entro na quinta com ponto alto. Eu sempre faço vinte e entro sempre na quinta. Minha técnica é essa, é sempre entrar na quinta e sempre fazer vinte correntes, tá certo? E vai dar certinho no encaixe do vaso. Aí, é sempre quatro carreiras que eu faço. Três e na quarta é sempre onde eu faço as vinte correntinhas. E entro na quinta com ponto alto virando. E outra coisa, pra quem vai fazer isso aqui e tem dúvida sobre o tamanho, o tamanho é sempre isso que eu tô falando pra vocês, tá? A mesma quantidade de carreiras que eu faço aqui, eu faço aqui. Ah, Indaura, mas ficou muito grande, o encaixe do vaso ficou grande. É, eu quero fazer ele menor. Eu posso? Pode. Tanto que seus pés, veja que o pé bate aqui assim, um palmo assim, ó. Olha, meninas, da flor, do square pra cá ainda ficou um dedo, cês tão vendo ali, ó, o escamão aberta. Com a mão fechada dá menos, ó, ainda fica outro tanto ali, tá vendo? Então, é assim que eu meço, tá? Eu vou contar aqui as carreiras junto com vocês, pra vocês tirarem dúvida. Olha, aqui tem quatro e aqui tem quatro. Quatro no amarelo, quatro no vermelho e mais uma no amarelo. Então, aqui tem nove. Aí, ó, dez, onze, doze. Doze carreiras depois do square, tá bom? Eu espero muito ter ajudado vocês aí com essas explicações. Preço, cada peça dessa, eu vendo a trinta e cinco reais, que foi o valor que eu subi das minhas peças. Se a cliente comprar as três peças do jogo completo à vista, eu posso dar um desconto e sair a trinta reais cada peça, tá? Se a pessoa pedir desconto ou, né, a pessoa comprar a vista e tudo mais, parcelado, cartão de crédito, é, alguma coisa do tipo assim, aí, gente, é trinta e cinco cada tapete desse. Trinta e cinco o tapete da pia, trinta e cinco a tampa, trinta e cinco o pé do vaso, dá cento e cinco reais. É o valor que eu vendo esse joguinho de banheiro, três peças. E se você quiser saber, é, o porquanto eu vendo aquela perguntinha que eu coloco, gente, eu não sei, eu acho que ia ter que colocar outro nome nesse vídeo. Se você quer saber o cálculo que eu faço, se eu tô lucrando vendendo desse preço de trinta, de trinta e cinco, porque se eu não vendo trinta e cinco, eu vendo de trinta. Se você quer saber se eu tô lucrando, quer saber como que eu faço pra eu descobrir o preço que eu vou vender cada pecinha dessa, me acompanha, tá, por aqui, continue me acompanhando, já ativa a notificação que eu vou trazer outros vídeos mostrando os cálculos pra vocês, tá, com todas as informações. Então, como vocês podem ver, esse aqui é um jogo de banheiro lindo, maravilhoso, tamanho médio, ele não fica enorme. Meninas, é, o jogo de banheiro de setenta centímetros, eu não faço a pronta entrega. Por que, lindaura, você não faz a pronta entrega? Porque simplesmente, gente, não dá pra vender aqui, porque as pessoas não iam pagar quarenta, quarenta e cinco reais numa peça de setenta centímetros, setenta, já pensou, setenta centímetros o pé, a tampa, e, ou então, setenta centímetros o tapete da pia. Aí, não sei quanto, porque tem que aumentar as carreiras de tudinho. A mesma quantidade de carreira que tem aqui, eu faço nas outras duas. Aí, ficar grande do mesmo jeito. Pode não ficar com setenta, mas vai ficar muito maior do que esse eu estou aqui. Vai gastar muito mais, vai dar um quilo pra lá. Aí, eu já pensou, quanto que eu não vou vender? Você imagina? Não dá pra mim, né, gente? Pensa. Então, eu faço, assim, desse tamanho, que é um tamanho padrão, eu considero um tamanho padrão, tamanho médio, que não chega a sessenta centímetros. O máximo dos meus tapetes aqui é sessenta e cinco, sessenta e sete, o mais grande que eu fiz foi sessenta e oito. Ainda não chegou a setenta, isso mesmo, acho que eu exagerei, né, gente? Mas, enfim, pra mim e pro meu caso, tá? Eu acho que eu exagerei porque eu não faço de setenta centímetros. É de sessenta e cinco, no máximo, sessenta e seis pra baixo, tá? Mas não é setenta. Beleza? É isso. Espero de coração ter ajudado, ter tirado as dúvidas de vocês. Um beijo, fica a todos com Deus. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.